Música Envolvente, sensual e coreografia sincronizada ao ritmo. Que zumba! Essa é a dança que há pouco tempo chegou em Vitória da Conquista e já tem conquistado alguns admiradores. Música Segundo estudos, a dança e a música tem o poder de afetar e governar o humor dos seres humanos. O Eriton está dançando que zumba há seis meses e disse que a dança o ajudou a melhorar na sua relação com as pessoas. O mais prazeroso na dança é essa interação, essa troca de energia, que a dança proporciona uma troca de energia muito alta. A que zumba significa festa do povo, de origem africana, especificamente da Angola. País que já tem bastante afinidade com o Brasil quando o assunto é a dança. Olha, a que zumba é uma dança africana, mais especificamente da Angola, é uma dança relativamente antiga, mas que está ganhando o mundo agora. Digo ganhando o mundo em termos de se tornar conhecida e tal. Então está acontecendo um movimento muito grande de difusão, de expansão da kizomba, com congressos, eventos, até em vários outros países, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, porque a gente tem uma afinidade com a África. Foi o professor Jones Lacerda que teve a iniciativa de trazer a dança para a cidade. Ao participar de alguns eventos de dança junto com sua parceira Catarina em outras cidades, ele viu a possibilidade de trazer esse ritmo para a conquista. Segundo ele, o público conquistense tem se identificado com a kizomba. Gosto muito. A nossa dificuldade mesmo é com horário, ultimamente. A gente está tendo pouco horário, mas a aceitação é muito boa. É uma música com ótima qualidade para se escutar, para se dançar, que encanta. Os passos são sincronizados. A dama tem a liberdade para mexer o quadril no ritmo da música, enquanto o cavaleiro guia a dança, mas também usa um tanto de sensualidade como pede na música. Os benefícios são os mesmos que as outras danças. Melhora condicionamento físico, cardio-respiratório, queima algumas caloriasinhas, mas o benefício principal, acredito que seja mental, que é de relaxar, a pessoa se distrai, aliviar as tensões do dia a dia. A dança é livre. Qualquer adulto pode participar. A única restrição é para crianças, como explica a professora Catarina. Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode praticar aqui zomba. Eu, particularmente, não recomendo muito para crianças, por ter uma movimentação de quadril e tal, com mais intensidade, mesmo que não toque um quadril no outro, né, do homem com a mulher, mas eu acredito que são movimentos um pouco sensuais para crianças. Eu, particularmente, não recomendo muito para crianças.